Música Que aliás, gente, hoje vai ter um único convidado, gentilmente cedido pela Rede Globo, Roberto Carlos! Aplausos! Onde está Roberto Carlos? Não chegou? Chegará? Está chegando? Saibam o desfecho desse emocionante suspense daqui a três minutos. Beijo do gordo! Uau! Aplausos! 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 Hoje vejo aqui amigos antigos como Vanderleizinho, o Bira hoje, a única vez que o Bira precisava ficar ali fora daquele lugar, ele tava lá o tempo todo. Eu tive que pedir pra ele sair pra ver a casa, né, Bira? Muitos amigos aí na banda do Roberto? Graças a Deus, revendo grandes amigos, grandes músicos. Chega um pouquinho mais na luz que aí ninguém tá vendo vocês. Pronto. Grandes amigos, grandes músicos. Grandes amigos, grandes músicos. Trabalhei com a maioria deles. É verdade. Graças a Deus. Pois é, aí eles foram evoluindo, evoluindo. E pra você sobrou eu aqui. Bom, vamos trabalhar. Tá na hora. Ele é o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Você não quer me contratar só pra eu parar a orquestra, assim? Pô, mas seria uma boa, viu? Não é? Seria uma boa. Fazia um cachezinho especial. Não, acho que vai ser muito caro, né, Jô? Roberto, antes de mais nada, eu quero agradecer à Rede Globo, quero agradecer pessoalmente ao Boni, ao meu querido amigo Mário Lúcio Vaz, tão carinhoso, Busoni, o pacote, o pessoal todo, que permitiu que você viesse aqui dar essa tão aguardada entrevista. Da mesma forma, eu quero agradecer ao Boni e a todos da Globo que me permitiram ter o prazer de estar aqui com você. Realmente, eu estou muito contente. É uma coisa que eu queria muito, queria muito mesmo. Ficava olhando o seu programa e ficava pensando, caramba, eu tinha uma vontade de ir lá conversar com o Jô, o Jô conversar comigo, sei lá. É mesmo? É verdade. Eu soube que a família é fã, é verdade? É. Sem dúvida alguma. É todo babado, que contente. Roberto, desde a Jovem Guarda começou o grande sucesso, né? Eu me lembro que a gente trabalhava na Record e me lembro do início da Jovem Guarda, do início do programa e como de repente foi uma coisa assim de estalo, né? Estourou, o programa entrou e já começou estourando, lançou um monte de gente, né? E foi aí que surgiu o apelido de rei? Não, não, não. Hein? Não, acho que isso veio um tempo depois. É? Quando foi a primeira pessoa que chamou o Roberto Carlos de rei? Ah, o rei. Chegou o rei. Não sei, Jô. Eu acho que de repente eu estava no palco e ouvi na plateia, assim, alguém chamar de rei. Mas veja bem, eu quero dizer a vocês que... A você que isso é uma coisa que eu... Que eu recebo com muito carinho, com uma demonstração, com uma coisa de amor das pessoas que... Que me chamaram e me chamam dessa forma, mas que eu sinceramente não me vejo assim em nenhum momento, hein? Isso eu sei. De jeito nenhum. Tanto que eu brinco sempre contigo. Cadê o rei? Onde é que está o rei? Eu digo que não está aqui. Está aqui o Roberto. O rei eu não sei. Agora, em matéria de majestade, pode-se dizer que você é um extraordinário, é um real vendedor de discos. Quantos discos vendidos? Eu tenho aqui uma informação que são 36 anos de carreira. É... 36? Poxa, já tudo isso, bicho. Eu estou com 37 de carreira. É, 36. Não, eu me considero profissional desde os 18 anos, né? Quando eu cantei pela primeira vez na minha vida, profissionalmente, né? Você tinha 18 anos? Tinha, nem tinha 18. Tava pra completar 18, cantei numa boate, na Boate Plaza, no Rio de Janeiro. Na Boate Plaza? É, precisava de um emprego. Eu fazia muita jam session naquela Boate Plaza. Segunda-feira tinha uma jam session, eu tocava bongo lá na jam session. Ah, segunda-feira é o dia da minha folga. Tá vendo? Eu fazia a folga do Roberto. Não, 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 não. Imagina, a mesma conversa é essa. Começamos juntos, Roberto. Praticamente, começamos juntos. Mas, enfim, nesses anos todos, 70 milhões de discos vendidos? É isso? É, eu... pelo menos a... A Sony... Eu fico acanhado de falar essas... Eu não acho que seja a pessoa certa pra falar dessas... De números, né? Dessas coisas. Então, vou perguntar pro Júlio Iglesias, então. Como não é a pessoa certa? Não, pra Sony, uma coisa assim, né? Realmente, eu não gosto muito de falar dessas coisas. Então, eu vou te falar. Então, eu falo. É tudo acanhado. Não, não é. 70 milhões... Tem 70 milhões de discos vendidos. Dos cantores latino-americanos, O Beatles é o único que já vendeu mais discos do que os Beatles. Que ele também não gosta de falar nisso. São... Que os Beatles venderam de 62... Entre 62 e 63 milhões. E você já vendeu 70 milhões de discos. E tem uma coisa. O que você... Eu já ouvi você na França. Já ouvi você nos Estados Unidos. Quer dizer, você é cantado no mundo inteiro. Qual foi... Como é que você se sentiu a primeira vez que você entrou num lugar fora do Brasil E estavam tocando uma música tua? Ah, foi uma emoção. Uma coisa... Fantástica, né? Deu um trimili. Ah, não. Um trimili. Que deu... Aquele nó na garganta. Aquela coisa assim, né, Jô? Fiquei, caramba. Estão tocando minha música aqui. Ah, foi uma emoção mesmo. Foi uma coisa grande. Você tem algumas emoções assim, que devem ser inesquecíveis, Do ponto de vista profissional. Como, por exemplo, o Festival de San Remo. O Festival de San Remo. Eu... Eu... Quando me perguntam quais as minhas maiores emoções, Eu sempre digo que... O Festival de San Remo foi uma das maiores emoções que eu já tive na minha vida. Aquilo foi... O que não foi mesmo? Eu tava na... Eu tava na Record ainda, né? Tava. 68. 68. E uma coisa que eu me lembro... De... De... De impressionante na... Na... No... No Festival de San Remo. É que eu não achava que ia ganhar, né? Eu não... Eu participei do Festival e tudo. E... A Canção de Pertê não era a música favorita. Né? E... Mas era linda, né? É bonita. É uma música bonita, né? É bonita. E me lembro que quando... Quando terminou o Festival e a gente começou a ouvir... Perdão... A... A classificação das músicas, né? Quando chegou no terceiro lugar, eu falei assim... É... Imagina, imagina. Realmente a música não era a favorita. Não tem condição. Chegou na segunda e tal. E... Quando na primeira, de repente, disseram... Canção de Pertê. Eu... Falei, não. Será que eu tô sonhando? Ou o que que aconteceu? Pirei. Acho que eu tô maluco, né? E aí, de repente, eu vejo entrar um... Um batalhão, né? De repórteres, né? De... De fotógrafos, né? E... Aquela coisa assim. Eu falei... Eu acho que é comigo. Sou eu. Acho que sou eu. Aquele barulhinho de... Que nem aqui. Que nem agora. Eu tava ouvindo uma coisa... Som as câmeras. Mas e aí... Além de ter ganho em festival, a música foi sucesso, né? No mundo inteiro, né? A música foi sucesso. Foi sucesso. No mundo inteiro... É... Na Itália. Na Itália. Na Itália. Na Itália, no Brasil. Curiosamente... A minha... Segunda ida ao Festival de San Remo, dois anos depois, com... Um Gato Nel Blue, né? É... Que era uma música favoritíssima, né? Não ganhei. É... Não ganhei. E foi um sucesso grande no mercado latino. Eu gravei... Eu gravei em espanhol. Ah... Foi mais sucesso essa do que... Do que... Do que a que ganhou o festival. Do que a Canção de Pertê. Do que a Canção de Pertê. Sim. Em termos de... De vendagem. É... De vendagem. E no mundo, né? Porque o festival... A Canção de Pertê foi sucesso mesmo. Na Itália... E aqui no Brasil. Pô, Roberto, vou falar um pouquinho da Jovem Guarda, né? Esse ano está comemorando 30 anos o movimento da Jovem Guarda. Mas já, Bios? Mais já. 30 anos. Eu sei que fosse 20, pô. A gente pode dizer que é 20, se você quiser. Tá bom. Você aqui fala o que você quiser. Se você dizer 20, eu digo é 20. Tá bom. Tinha uns termos engraçados, né? Tinha assim... Avião... Era carrão americano. Importado. Hoje se fala da mulher, né? Um avião. Aquela mulher era um avião. Antigamente era carro. Você vê que a gente evoluiu bastante, né? Barra limpa, pessoa legal. Brasa, claro, né? Gata, menina bonita. Lenheiro, pessoa que faz sucesso. Mil gentes, muita gente. Onda careca. Proposta ruim. Uma marca registrada da Jovem Guarda era aquela ligação sua com nosso querido Erasmo Carlos e com a Vanderleia, né? Com a Ternurinha. Ternurinha. Agora quem é entre nós que ninguém tá nos escutando? Já vem ele, viu? Teve uma namoradinha com a Vanderleia na época? Namoradinha, namoradinha. E o Erasmo também depois namorou a Vanderleia? Não sei, não sei. Mas aí eu não sei. Não sei. Não sei. É uma coisa de leve. Uma coisa muito pura, muito... É fraternal. Não, não fraternal. Incestuoso que você... Não, também não. Também não. Não, é uma coisa muito pura, muito bonita. E era uma coisa muito unida, né? Era uma coisa muito... E tem essa amizade, a amizade que inclusive permanece com o parceiro Erasmo. Sim. Aliás, eu acho que um dos momentos mais emocionantes que eu vi na televisão foi quando você fez, sem ele saber, a música do Amigo. Aham. E que você cantou num especial. Sim. Da Globo. Aquilo foi uma coisa tão bonita, tão singela e tão sincera. Sim. E o Erasmo, que é aquele cavalão de homem, parecia um bebê, né? Chorava... É, porque quando nós fizemos a melodia, né, ele... Nós fizemos a melodia. Em seguida, quando começamos a fazer a letra, que eu nem me lembro mais qual era a letra que a gente começou, a gente fez umas duas ou três frases e naquela onde já tava tarde e tudo, e abandonamos a ideia da música, né? E um dia, no dia do meu aniversário, quando terminou tudo, tá? Teve uma festa em casa e tal, e aí, de madrugada, quando eu fui dormir, peguei o violão. Antes de dormir, né? E todo mundo já tinha ido embora. E aí, comecei a cantar naquela música. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Falei, puxa vida, que beleza. Porque o Erasmo tinha estado, né? E eu tava emocionado com a presença dele e a nossa amizade, que é uma coisa fantástica, uma coisa de irmão mesmo, né? E ele nunca ficou sabendo, só ficou sabendo quando viu o disco. Na hora, é. E aí, foi uma coisa bonita mesmo. Pra gente relembrar a Jovem Guarda, O Roberto vai cantar em cada bloco aqui, porque eu vou explorar ele mesmo. Tirar-lhe o sangue aqui. Tudo bem. Mas, então, pra... Eu vou aproveitar e vou pedir pra você cantar em cada bloco. Como a gente falou aqui da Jovem Guarda, Eu ia te pedir pra fazer um pupurri ligando, assim, os grandes sucessos da Jovem Guarda. É possível? É possível, sim. E eu gostaria de dizer uma coisa, Jô. Eu vou... Devia fazer surpresa, mas agora não dá mais, porque eu vou falar isso. A festa de arromba, eu sempre digo que Erasmo, quando fez a festa de arromba, fez o retrato cantado da Jovem Guarda. Entende? Certo. Eu sempre gosto de dizer isso. E é uma verdade. Um retrato que se pode tirar até hoje, né? Um retrato que se pode fazer a qualquer momento, desde que alguém esteja cantando essa canção, né? E tenha diante de si uma plateia que tenha tudo a ver com a Jovem Guarda. É verdade. E depois a música chegou a servir de referência em música da Rita Lee e tudo. Quer dizer, marcou realmente como o hino da Jovem Guarda, vamos dizer assim, né? Uma referência maior. É. Então vai trabalhar um pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir. Roberto Carlos! E da Jovem Guarda, que festa de arromba. Vejam só que festa de arromba. Tcha, tcha, tcha. Outro dia eu vou parar. Tcha, tcha. Presente no local, o rádio e a televisão. Cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Vágonha, não consomem a entrada e chegar. Pois a multidão está arrombar de arrombar. Ei, ei. Que onda, que festa de arromba. Logo que cheguei, notei Com o corde, com o copo na mão Enquanto Brine Lourdes bancava o vitrião Apresentando a todo mundo, meia pavão Andarei a ria, entrei de desistir De agarrar o prato, que do coço não saia Que onda, que festa derromba Que onda, que festa derromba É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas não adianta o aviso hoje Pois a brasa tem, agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Eu pego uma garota e canto uma canção E nela dou um beijo com informação O beijo sai pra riscar Da turma toda a gritar E o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O que a garota pegou fogo em mim Se o incendiando tem somente feliz Mas nunca acredito que o navio Você diz que é, que é proibido fumar Que é proibido fumar Eu sou do tipo que não gosta de casamento E tudo que eu faço, eu falo é fingimento Se eu pego meu carro e começo a rodar Eu tenho mil garotas, uma em cada lugar Me chamo Loma, me chamo Loma Eu sou o tal, 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 tal Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Se vejo outro lindo, logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola, eu sou mesmo assim Me chamo Loma, me chamo Loma, eu sou o tal, 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 tal Mandei no Cadillac do mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ali pedia E como vou viver sem o caramba pra correr Meu Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto Cadillac consertava eu olhava o Cadillac Quero buzinar o Cadillac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com cara de malvado O Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac Usunei assim o Cadillac, meu Cadillac Logo uma garota fez sinal para eu parar E no meu Cadillac fez questão de passear Não sei o que pensei, mas eu não acreditei O Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac Muitos outros brotos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho E fui me acostumando e do caramba Fui gostando do Carambeque Quero conservar o Carambeque Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado O meu coração Na hora exata De trocar De trocar O Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac Meu Cadillac, meu Cadillac, meu Cadillac O Cadillac, meu Cadillac Bem? Vocês me desculpem, mas agora eu Vamos embora Vamos embora porque existem mais de mil Existem mais de mil Existem mais de mil, puxa Pelo menos a gente dizia assim na época da Jovem Guarda, né? Existem mais de mil garotas esperando por mim Mas é tudo por causa desse Carambeque Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Atenso Carambeque Atenso Carambeque Atenso Carambeque Atenso Carambeque Atenso Carambeque É importantíssimo que eu sempre tenho que ler durante o programa Dá vontade, por favor E realmente isso eu não posso deixar Eu não posso me faltar Eu não posso perder Eu não posso perder esse danciário Essa é muito importante Inventada em Portugal a caixa de fósforo inteligente Depois que o último palito é usado A caixa de fósforo pega fogo Eu não sei que utilidade O Derico não está hoje aqui Mas você podia ser meu assessor para assuntos Não, não, não Não tenho realmente os conhecimentos do Derico Não tem Você não sabe por que a caixa pega fogo depois do... Não, não sei não, bicho Você continua, falando nisso, você continua fumando cachimbo? Na verdade, não Eu parei de fumar há muito tempo E às vezes, vamos dizer, antes de entrar no palco Por uma questão até de costume que eu tinha, né? De sempre antes de ir para o palco Estar fumando cachimbo Às vezes eu fumo cachimbo Mas é coisa de dois minutos Eu realmente deixei de fumar totalmente Você começou a fumar cachimbo de brincadeira, inclusive, né? Porque eu achava bonito Achava bonito, achava chique, achava elegante Charmoso Charmoso, esse negócio, né? Então, tive uma coleção muito grande e tal E depois eu vi que aquilo só fazia mal, viu? É, aí foi levando a sério Aí fui levando a sério e comecei a ver que fazia muito mal E aí parei Ô, Roberto, a gente falou aqui do Derico, falou do Bira E eu quero agradecer o teu carinho por ter trazido aqui O Dironi Para eu não me esquecer do Rubinho Porque olha só a barba do Dironi Que coisa simpática isso, meu Deus do céu O Dironi é um filhote de Rubinho, né? Você vê ali Ô, Roberto, você tem uma coisa muito simpática Que é o seguinte A fidelidade de certas pessoas que acompanham você A tua maquiadora está contigo há 17 anos Mais ou menos, é isso? É, por aí Por aí é o mais, né? Cadê ela? Está ali Tudo bom? Tudo bem Me lembro da Neide que tem a Globo Exato E também O maestro está há quanto tempo? 17 também 17 anos É Maravilha, é isso E tem aquela praga ali que é o Vanderleizinho Que também O Vanderleizinho, quanto tempo? O Vanderlei está... Quanto tempo você está, o Vanderlei? 58 anos Não, espera aí, assim também não Assim também não Quanto tempo? 66 30 anos 30 anos 30 anos O Vanderlei tem uma história engraçada, você sabe, né? Não, eu sei algumas O Vanderlei e o Dedé chegou pra mim Quando a gente estava formando o RC3, né? Era eu tocando guitarra O Dedé tocando uma bateria, né? E a gente fazia show assim, né? E aí... Dedé, Vanderlei e você? Não, não O Vanderlei não existia ainda Aí um dia chegou o Dedé lá Me apresentou o Vanderlei Falei assim Olha, esse cara toca guitarra Guitarra Falei, mas como ele toca guitarra? Legal, então tudo bem E a gente tinha um show no dia seguinte Você conhece meu repertório? Aquelas coisas do início Que a gente às vezes não tem, né? Essa noção Essa coisa profissional, né? De testar o cara e tudo, né? Aí ele pegou o violão e tocou A candinha, né? Aí eu vi ele tocando a candinha Que ele falou Ah, tá legal Você conhece meu repertório todo? Conheço tudo e tal Não sei o que, Vanderlei e tal E aí fomos fazer um show Na época na Willis Posso falar, né? Pode, pode falar Pode, pode Entende? Pra todos os funcionários da Willis Então foi uma coisa linda, né? Aí eu notei que eu entrei A tia o Bruno O Bruno que era o baixista, né? A gente estava precisando de um guitarrista Pra eu não precisar tocar a guitarra o tempo todo E aí o show começou E o Vanderlei começou Era a primeira música E aí eu cantei Comecei a cantar a candinha E quando eu olhava pra trás Ele não estava tocando, né? É, aí quando chegava na hora Que ele terminava o verso Ele, ele, ele O refrão ele ia cantar E aí parava, né? Aí eu olhava pra trás E eu mandando ver a guitarra Aí acabou o show Depois eu vi umas outras músicas Ele não tocou Ele só fez alguns acordes E tal, e coisa Aí quando acabou o show Eu chamei imediatamente, né? Falei, o que que houve? Poxa, você não tocou O resto da candinha? Só tocou o plim, plim, plim? Eu falei, sabe o que é, bicho? É que eu É que eu não sou guitarrista Eu sou pianista Eu falei assim Então por que você me falou Que era guitarrista? Que eu precisava desse emprego Falei, então vou arrumar um piano pra você Um piano que na época Estava começando a aparecer Os pianos elétricos, né? Os órgãos também Mais portáteis, né? E aí compramos um órgão portátil Que tinha som de piano E aí o Wanderlei Desde aquela época ficou Falando a sério O Wanderlei é um dos melhores instrumentistas Melhores tecladistas Que eu já vi tocar Sabe tudo, né? Sabe tudo É um grande É um grande Roberto Que idade? Você falou, quer dizer Começou entre 17 e 18 anos Mas antes disso Na tua terra Você já tinha experiência De ter cantado em frente ao microfone, né? Cachoeira Menino, garoto Eu cantei a primeira vez Em rádio com 9 anos, né? O que que era? Programa de calor? Era um programa infantil Na rádio Cachoeira de Tapimirim As YL9 E aí um dia eu Minha mãe chegou e disse pra mim Assim, olha meu filho Por que que você não canta na rádio? Ela queria que eu fosse médico Mas aí E eu também queria, né? Pensava Pensava que queria, né? E ela falou assim Tem um programa aí de rádio e tal Domingo às 9 horas da manhã Tá bom, mãe E você não vai lá e canta lá? Aí um dia eu fui, né? Aí cantei Ganhei um monte de bala Cantei uma música em castelhano É, me deu um monte de bala Vim com os bolsos cheios de balas, né? Aí quando cheguei em casa Falei, ó mãe Como é que foi lá? Ela viu, ela ouviu pelo rádio, né? Poxa, você cantou tão bonito e tal Que coisa Cheguei na rua, na minha rua Todo mundo falando e tal E aí eu falei, olha Foi uma maravilha Mas eu não quero mais ser médico, não A bala não tá na medicina Não tá não, viu? Qual era a música, você lembra? Lembro Tu não sabes quanto te quero Tu não sabes o que eu tenho para dar Tu não sabes quanto te espero para darte Amor, amor, amor e mais amor Quanto te quero, amor, amor Isso com nove anos É que o bolero Você vê o que é? Com nove anos cantando essa música romântica Com pintinho desse tamanho ainda E já querendo dar amor, amor, amor Menino sem vergonha Ô Roberto É Deixa você ter um apelido Zunga 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 E participava do conjunto Nosso querido amigo Tim Maia Sim, claro Ele ia Ia O Tim Maia nunca faltou aqui, gente Nunca faltou Nunca E aí, como é que era essa época do Sputnik? O Sputnik O Sputnik era Erasmo Carlos Tim Maia Arlênio O Trindade O Chininha Roberto Zé Roberto Chininha E... É E eu E a gente cantava as músicas da época As músicas do Elvis Presley As músicas do Leo Richard Enfim Você já compunha na época? Você e o Erasmo Nessa época? Não, ainda não Nem faziam versão? Pegar as músicas do Leo Richard e botar em português? Não Ainda não nos atrevíamos Tomaram muito cano nessa época? De fazer show sem receber? Não, até que muito não Um ou outro, né? Mas a gente A gente na realidade Ia mais pelo Pelo prazer E pela necessidade de cantar No sentido de mostrar O trabalho da gente Mostrar aquilo que a gente sabia fazer E de buscar uma oportunidade Que é propriamente pelo dinheiro Então quando não pintava a grana A gente nem ligava, não Na época o grande O teu grande ídolo Já era o João Gilberto Quem eram os grandes ídolos do Roberto Carlos? Na época Bom, eu tive Vários ídolos Na minha vida, né? Vamos dizer assim Não vou nem dizer na minha carreira Na minha vida, né? Meu primeiro ídolo foi Bob Nelson Quando eu era menino As primeiras músicas que cantei Foram as músicas do Bob Nelson Você faz aquele Aquele Eu le lilo? Eu acho que não faço Faz, não Faz Vai fazer Um Umzinho só Umzinho só Olê, 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 olê Fazia? Que maravilha Mas fazia Cantava todo o repertório do Bob Nelson Era um fã incondicional Sou ainda Um fã incondicional do Bob Nelson Depois do Bob Nelson Eu tive outros ídolos Como Nelson Gonçalves Quando eu comecei a cantar em rádio Era Nelson Gonçalves Albertinho Fortuna Que cantava as versões De todos aqueles tangos Todos aqueles boleros Então eu cantava muitas músicas Do Nelson Do Albertinho Fortuna E de muitos outros artistas Da época da Rádio Nacional Depois aos 15 anos Aos 14 anos Eu tive um ídolo novo Eu comecei a aprender Alguns acordes de bossa nova E alguns acordes Não digo de bossa nova Porque eu não cheguei a ser Um cantor de bossa nova Você chegou a gravar um É, cheguei a cantar A gravar um disco de bossa nova E aí fiquei muito fã Do João Gilberto E do Tito Mad Tito Mad Foi um cara que Eu cantei muito As canções dele Na Boate Plaza E o João Gilberto também E logo em seguida Veio Elvis Presley Rock e tal Então nessa época Que eu comecei a cantar em televisão Comecei a cantar as músicas Do Elvis E do Little Richard Pat Boone Aí esse caminho Esse teu caminho Já começou A deixar um pouco de lado A bossa nova Quer dizer Sim As primeiras músicas De bossa nova Agora um pouco Roberto Vou falar um pouquinho Das manias Um pouquinho Só um pouco Não, você tem umas coisas Tem umas coisas impressionantes Você foi o primeiro cantor A falar de ecologia A usar ecologia Num tema musical Né? Não é proibido fumar Depois as baleias E a Amazônia Isso aqui é estatística Então Porque ele não fala Se não se falar Ele não mexe Eu não falo essas coisas Meu cara Fui muito acanado E depois Começam a surgir As manias do Roberto Carlos O negócio de conversar Com as plantas Você fala com as plantas mesmo? Fala Eu tinha mais uma vez Que eu trago essa mambaia Tinha mais uma vez Você veio aqui Não, o Roberto Está lá falando Com as plantinhas dele E tal, não sei o que E depois eu é que sou maluco Eu tenho um recado Putinho Agora não estou mais falando Com nada Estou ouvindo Estou escutando Já falou tudo O que tinha falado Não, não Não, brincadeira Eu não falo com as plantas Eu gosto muito Tem muita gente Que fala com as plantas Que diz que a planta reage Reage melhor Eu falo realmente Com as plantinhas Mas não tenho Esse conhecimento Com tanta profundidade Eu falo com as plantinhas Faço carinho nelas Digo Que gracinha Que bonitinha Deus abençoe Que maravilha Você está linda Você já experimentou Fazer isso com uma E não fazer com a outra Para ver se a outra murcha? Não Não, porque quando faço Com uma, faço com toda Isso inclusive Às vezes me custa um tempo Imagino Então eu gosto Você não pode visitar a estufa De jeito nenhum O Buley Marques Uma vez aqui Falou o seguinte Não, pode funcionar Conversar e tal Tratar as plantas Bem agora O que elas gostam É de água e cocô Eu me lembro Eu me lembro Eu vi Eu vi Eu falei Imagina só O Buley Marques Realmente era muito prático Muito Muito, muito prático E o negócio do Marrom A cisma com o Marrom Como é que surgiu isso? Como é que é isso? Conta um pouco Isso é curioso O negócio do Marrom é o seguinte Quando eu era pequeno O papai me contava O papai era um grande contador de histórias Robertino Braga Meu paizinho Ele era um grande contador de histórias E ele tinha um grande ídolo Que era o pai dele Meu avô E ele vivia contando as histórias Meu avô era um homem muito valente Muito sério Muito Enfim Um homem que não tinha medo de nada Então ele contava as histórias do vovô E entre as histórias do vovô Ele contou uma vez Que vovô não gostava de montar a cavalo De marrom Vestido de marrom Que ele usava marrom Mas no cavalo Mas quando ia montar a cavalo Não usava marrom Porque tismava que não era legal Que não era uma boa E isso ficou na minha cabeça E aí um dia Depois da Jovem Guarda A primeira vez que eu entrei numa loja Para fazer uma compra De muitas camisas Algumas calças Quer dizer Quando ganhei o primeiro dinheirinho bom Um dinheirinho bom Aí entrei na loja Ali na rua Augusta Eu me lembro Posso falar o nome da loja? Pode Foi na Via Condote Na Via Condote E entrei Comprei um monte de roupa Já tinha comprado algumas camisas E aí A pessoa que estava me atendendo O rapaz disse assim Não quer levar essa aqui? É bonita? Olha que camisinha bonita Eu falei É linda Eu vou levar assim Aí de repente eu li Ela é marrom É mas meu avô dizia Que o negócio de marrom Para montar cavalo Não era bom não Aí ele logicamente Você não monta cavalo? Monta Eu falei Não, não monta cavalo Não vou levar o marrom não Aí deixei E daí pra frente Nunca mais Não sei mais marrom E nunca montou a cavalo Para deixar bem claro Mas falando em cavalo Falando em bicho Mas veja bem Nunca usei marrom Mas hoje em dia Já não tem tanto essa coisa não Não tem? Não Inclusive Mas podendo evitar Não é? Não visto Mas se por acaso Precisar vestir marrom Para fazer alguma coisa E se for necessário Marrom é visto Fazer um comercial de chocolate Uma coisa É de repente Porque não Aí por que não Falando em cavalo Falando em bichos Como é que a história Você tem um carinho todo especial Com bichos Até com os bichos mais estranhos Como é a história do sapo Que você resolveu acudir Socorrer um sapo Em Los Angeles Roberto Carlos Não é Eu Eu ia saindo do estúdio Era umas Uma e meia da manhã Quase duas horas Saindo do Caetiria E Vinha dirigindo o carro E E tem uma época Que não sei por que Os sapinhos As rãs Começam a sair Ali da Da Enfim Daqueles alagados Ali né E pular pra rua Né E muitos E aí eu vinha passando Quando Acho que atraído pelo farol Né Eu vi quando um deles Pulou E eu achei Que tinha passado Com a roda em cima dele E eu falei Ai caramba Puxa a vida E fui seguindo Aí comentei No carro Falei Puxa Será que Será que ele morreu mesmo Ele tá ali agonizando É Falei De repente tá agonizando E daí a pouco Vai passar outro carro Vai Passar por cima dele de novo Daqui a pouco É aquilo que a gente vê mesmo Com os animaizinhos Que são mortos Pelos automóveis Pelos carros Daqui a pouco Tá uma pasta E aquilo ficou na minha cabeça Eu já tava perto do hotel Falei Eu vou voltar lá Patê de sapo E aí? Aí voltei Voltei E aí o Edu O nosso técnico Que faz os meus discos Todos né Vinha no carro de trás Aí eu voltei Avisei pra ele E tal E aí voltamos até o local E justamente Era em frente A um estacionamento De um banco Aí eu pra socorrer O sapinho Falei Olha o sapinho ali Entendeu? Tava ali Mascado Tava lá Mas já tava mortinho Já tava Tinha realmente Atropelado o sapinho Ih Fiquei chateado Com aquilo Aí entrei E falei O Edu falou assim Quer que eu tire Pelo menos da rua? Ele falou Eu falei Quero Ele foi Pegou um Abriu a mala do carro Parou assim Atravessado na calçada E eu entrei no estacionamento E aí ele pegou Um plástico Né Pra pegar o sapinho E botar ali Num cantinho Sim Ou até mesmo No meio do mato Né E aí nisso Chega a polícia Né Que não é mole Né Chega Chegam dois carros Da polícia Um chegou Já entrando direto Parou atrás do meu E o outro Parou atrás do dele Né Ele com a Com a mala do carro aberta E com um saco plástico Na mão Né E aí o outro Já parou Já apontou A arma pra ele Já levantou a mão Com o saco na mão Né É verdade E o outro Apontou aqui pra mim Assim Não O outro Não apontou a arma Pra mim não Só pegou a lanterna E apontou pra mim Falou assim O que você está fazendo aqui? Eu falei assim Eu 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 tô Eu tô gravando aqui No 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 Criteria Estúdio O senhor conhece? Ele falou Não Entende? E quando eu vinha de lá Entende? Eu Atropelei um sapo Aí ele falou Sim Você atropelou com a lanterna Na minha cara É Você atropelou um sapo? Eu falei É E o que você está fazendo aqui? Bom Eu fui adiante E sabe Eu gosto muito Dos animazinhos Tem muita preocupação Fiquei com drama De consciência E voltei agora Pra tirar o sapo Da rua Porque eu fiquei preocupado Que outros carros Passassem em cima do sapo Aí ele olhando Pra minha cara Ele disse assim Sim Você atropelou um sapo Você foi até onde? Foi até perto do hotel Onde você está? Eu estou no Alexander Hotel Ele falou assim Poxa, mas voltou de lá Até aqui Pra socorrer um sapo? Eu falei É Ele falou E aquele lá Que que ele é seu? Ele falou Ele é Meu Engenheiro de som Ele que está fazendo O disco comigo E o que que ele está fazendo lá Com aquele saco na mão? Eu falei Ele vai pegar o sapo Entendi Naturalmente O sapinho está Ensanguentado Ele vai pegar Ele falou Tá bem Aí ele botou novamente A lanterna na minha cara E falou assim Então você está no No Alexander Alexander E você atropelou um sapo E voltou pra socorrer o sapo? Eu falei É, senhor? Eu falei Aham E você agora vai pra onde? Eu falei Eu vou pro hotel Vou dormir Então olha Vai pro hotel, viu? Vai pro hotel Eu falei Não, não, não Vou pro hotel sim E o meu amigo lá Como é que fica? Aí ele deu um sinal pro cara O cara tirou a arma lá E o Edu entrou no carro Mas aí pegou o sapinho Botou no lugar Entendi e fomos pro hotel Enquanto os dois guardas Faziam um pro outro Não Eu acho que ele não está muito bem Da cabeça Ele não entendeu nada Realmente O sapinho não pode nem ter missa Do sétimo dia Nada Quer dizer Foi Jogado no mato E a cigarra? Também tem O negócio da cigarra Você enfaixou? Qual foi o bichinho que você Não Foi uma libélula Foi uma libélula Como a gente chama? Lavadeira Libélula, é Lavadeira É, lavadeira É, um dia que eu ia entrando no avião E... Você quer saber mesmo essa história? Claro Depois de socorrer o sapo Só mesmo Tratando da lavadeira E aí? Eu ia entrando no avião E por acaso Armaram Aliás Eu não entrei por aquele Pelo finger Eu entrei por fora Pela pista E quando eu li no chão Estava uma libélulazinha Com a asa quebrada Aí eu falei Caramba Alguém vai passar aqui Vai pisar nessa libélula E vai Vai matar, né? Aí eu falei Não Aí tava o Fernando Que Deus tenha Em bom lugar O Fernandinho Trabalhava com a gente Fernando Rocha Eu falei Fernando, me ajuda A pegar essa libélula aqui Vamos Aí pegamos a libélula E levamos pro avião A gente tava indo pra Londrina Aí pegamos por acaso A gente tinha Aí peguei o sapo Isso já te preocupou Será que tem um bom hospital Em Londrina? Não, não, claro Aí peguei a libélula Botei dentro Daquele saquinho Plástico do avião Que todo avião tem, né? E Sempre com a boca aberta Pra ela respirar Pra ela respirar Claro E levei Aí cheguei lá E falei O que eu vou fazer Com essa libélula? Aí fiquei pensando O que eu poderia fazer Aí mandei comprar Um papel celofane Entende? Arrumei uma gilete Mandei comprar Uma cola Falei Vamos ver se eu consigo Construir aqui uma asa Pra esse bichinho Pra essa libélulazinha E aí fiquei lá A tarde inteira Rapaz Aí construí várias asas Várias Entende? Mas aí quando botava Ela não voava Não funcionava Não funcionava Porque Que bichinha ingrata Não, não Não, não É um problema de peso Porque a asa É uma coisa muito levinha E realmente Pra eu Quando eu botava Aquele celofane Tinha que botar Uma taliscazinha Pra segurar É de madeira muito fininha E era muito pesada Pra voar E não conseguia E fiquei chateado Triste Tadinha da bichinha E acabei chegando tarde No show por causa disso Porque Mas você não deu essa explicação Eu cheguei atrasado Tinha uma lavadeira Você precisa andar Com um monte de saco plástico Eu já vi que tem Que volta e meia Tem um bichinho Pra ser recolhido Ah, sim Roberto Eu vou pedir O violão Deixa eu te explorar Um pouquinho Sentadinho aqui Alex Traz o violão aqui Pro Roberto Carlos Aqui Pra gente fazer Uma coisa mais íntima Mais íntima aqui Primeiro eu vou pedir só Não quero a música inteira não Eu queria só Um Três Acordes De alguma Música De bossa nova Que você tenha gravado Quando era Molequinho Só pra gente ouvir Uma coisinha Mínima E depois eu quero ouvir Os detalhes Ah, eu não sei A bossa nova Acho que eu não sei mais não Mais nada, nada, nada Deixa eu ver Acho que não sei mais Que eu gravei Não sei, não entendi Vocês precisam me Vocês precisam Não, não sei mais Não lembra mais Não sei, não sei Eu sei que a música Não sei, não entendi Vocês precisam me explicar Seu samba é É esquisito Não consigo nem Falar Na escola eu estudei E música aprendi Seu samba escutei Foi o primeiro samba que eu gravei O primeiro? É, o samba Inclusive do Carlos Imperial Quantas músicas você E o Erasmo já tem Compostas juntos? Não sei Mais de cem? Mais de duzentas? Não, acho que umas quatrocentas Pelo menos São muitos anos A gente ultimamente Quer dizer Mais recentemente A gente não compõe O mesmo número de músicas Que a gente compõe Na época da Jovem Guarda Mas vamos botar quatrocentas Você sabe todas elas de coisa? Não, não, não Eu sempre estou lendo Senão eu erro tudo É mesmo? É Então é por isso que eu uso Essa estante Que muita gente pergunta Você canta com uma estante É porque de repente A gente troca de música Às vezes no mesmo show A gente bota uma música nova Tira uma, bota outra A gente faz essa Esse Né? Essas Você lembra que Você não sei se você lembra Disse show do dia sete Na Record Que a Isaurinha Garcia Pra cantar parabéns pra você Ela escrevia na palma da mão Você lembra disso? O que é isso aí? Ah, se não esqueça Essa letra O que é que é parabéns pra você Se não lembro Agora detalhes Se você não lembrar Tá escritinho ali, né? Tá escritinho Mas detalhes eu até me lembro Sabe que eu sempre canto? Né? Canto no show e tudo Então essa tá mais na cabeça Mas essas mais antigas É meio difícil da gente lembrar Eu teria Você teria que ter me avisado antes Não, não Mas eu vou Ah, então tá bom Não tem problema Então vamos terminar esse bloco Ouvindo detalhes Depois tem mais Roberto Carlos Vamos lá Tem que afinar aqui Que tá aí desafinadinho Sim, senhor Alex, você não trouxe o... Não, que ele pôs corda nova no violão, né? Mandei você afinar Não é que tá desafinado É que tá afinado pelo Alex Eu quero dizer que eu não toco violão Eu arranho o violão Eu toco o violão só pra compor Algum recorde Esse violão é do reino Não é ele aqui não Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, 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 muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Me esquecer Maravilha 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 por favor. Se não, eu chego em casa sem o seu autógrafo, ela me mata. Será que pega aqui? Tadinha. Não, não tá pegando, Jô. Tá gorduroso aqui, ó. Atrevida. Dá uma caneta de ponta esponjosa. Pronto, já tem aqui. Mas agora já comecei com azul, vai terminar com... Não, não, a outra, vermelha, aquela vermelhinha. Dá aquela canetinha que a gente tem lá. Pronto. Pronto todo. Aqui, pronto. Dá aqui, dá aqui. Essa aqui. Mas essa é vermelha, comecei com azul. Então, fica a bandeira americana. Essa aí é azul? Azul. Pronto. Ah, essa vai. Tudo. Pronto. Essa. 95. Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira. O mês é que dia? Sexta-feira, dia 7. Tá bom, deixa pra lá, deixa pra lá, tudo bem. Tudo bem, tá bom, tá bom. Pronto. Dia 7. 7 do 7. Você não tem sisma pro 7, não? Não, não. Não tem sisma pro 7. É esse 7. Pronto. O Bira lá tá soprando o ano pro Roberto. Noventa e cinco, Roberto. Noventa e cinco do 7 do 7, tá aí. Ele é desligado, mas não é esse ponto. Também. Ô, Roberto, e assédio das fãs? Qual foi a situação mais... mais estranha que você sofreu por causa de assédio? Mulher pelada, entrando no camarim? Não, 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 não. Hein? Entrar no hotel e ter... Não, não, não. Acho que as coisas... Não esteve de solteiro, eu tô falando. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Não, eu tô falando ontem, veja só. Olha só. Não, eu não lembro, assim, de alguma coisa tão, tão especial, não. Tão especial, digo... Sim. Muita coisa engraçada aconteceu, entende? De fã subir no palco. Teve uma vez em Miami, fez uma coisa assim, aconteceu uma coisa curiosa. O palco era meio baixo. E no fim do show a segurança não era muita e as fãs invadiram o palco. E eu notei que uma subiu e me abraçou. E eu, tudo bem, abracei, né? Só quando eu abracei, eu vi que havia uma manifestação incrível do público, né? Ah, aquele negócio todo. Então, eu não sabia o que tava acontecendo, entende? E quando eu olhei, vinha uma menina subindo e... Subindo o palco, ela tava com um decote assim, um tomara que caia, né? E ela realmente tinha um... É, bastante, né? Volumoso. Peituda. É, bonito, bonito. Bonito, por sinal. Entende? E aí, quando eu olhei, eu só vi quando ela fez assim, né? Eu não cheguei a ver. Mas o RC9, a orquestra toda, viu. Entende? Só você que não viu. Quando ela botou a mão assim pra subir no palco, saiu do decote. Tomara que caia, caiu mesmo. E aí, eu fiquei sem saber o que. Aí, eu olhava pro auditório, eu ria, não entendia nada. E aí, alguém virou pra mim e falou assim, é que ela ficou... Com os seios de fora. É. E você não viu? E eu não vi. Um rapaz que, durante toda a sua vida, teve tão poucas oportunidades de olhar pros seios de uma mulher, fico tão... Lamento isso. Enfim. Essa foi uma história curiosa. Roberto, você não acha uma coisa tão bonita? Porque você tem letras tuas que são verdadeiras poesias, independente da música, né? Por causa dos detalhes, né? Até o meu português ruim vai te fazer lembrar de mim. As Curvas da Estrada de Santos é outra, que aliás foi gravado pela Elis Regina. E a Elis me dizia, realmente, isso aqui é poesia da primeira qualidade. Uma música que eu adoro, que aliás, eu não sei nem se é um grande sucesso, que tem o verso que diz, se não for por amor, me deixa aqui no chão. Eu adoro, mas acho realmente uma letra impecável, uma música também muito bonita. Muito triste essa letra, né? É triste, mas é linda, né? Inclusive, tem uma versão em italiano. Tem uma versão em italiano. É, parece que tem. Em que a versão não fica tão boa, porque o que eu acho bonito na letra, é que é exatamente, se não for por amor, me deixa aqui no chão. É uma coisa bem, né? Você precisa estar vivendo uma situação emocional de dor de corno para fazer uma letra sofrida por amor ou não? Quando a gente vive uma situação triste, uma situação dessa, é logicamente que a situação contribui para a gente fazer um tipo de letra assim, né? Sem dúvida alguma que o meu trabalho reflete muito o que eu estou vivendo, o meu momento. Mas não reflete com absoluta exatidão, não. Não tem assim uma... Sim. Não é uma coisa exata. Porque muitas vezes eu estou muito contente, muito feliz da minha vida e faço uma música muito triste, lembrando de um fato do passado. Certo. Usando uma memória emotiva, né? É, eu não tenho que necessariamente viver uma situação triste ou alegre para fazer uma música triste ou alegre, entende? Mas logicamente que isso sempre contribui. Logicamente, quando a gente está triste, a gente faz mais músicas tristes. E quando está alegre, faz mais músicas alegres, né? Bom, qualquer disco que sai teu já sai com uma vendagem enorme, já sai disco de platina, né? Agora, alguns críticos dizem que você se repete em cada novo disco. Isso é uma coisa que te preocupa? Você acha verdade isso? É uma coisa que te deixa preocupado? Quando eu lê uma crítica dessa, te chateia? Não, me chateia porque realmente eles não analisam bem o meu trabalho para saber que isso não é verdade. Entende? Eu acho que para dizer que eu me repito no meu trabalho, tenho que analisar o meu trabalho com profundidade. E na verdade, por exemplo, eu tenho feito... Eu não gosto nem de falar disso não, porque eu acho que não sou a pessoa certa para falar de mim mesmo nessas questões. Eu sempre digo isso. Mas, por exemplo, eu não considero uma música como, por exemplo, emoções, uma música parecida com outras que eu tenho feito. Entende? Eu não considero, por exemplo, as baleias, entende? Uma música parecida com outras que eu tenho feito. Ou, eu vou dizer um monte delas. Por exemplo, Meus Amores da Televisão, que é um canto. Eu nunca tinha feito um canto antes, né? Bem naqueles... Então, não pode ser julgado. Não pode ser dito que aquilo é repetitivo, porque eu nunca fiz aquilo. Nunca tinha feito antes, na minha carreira, uma música como aquela. Como também Cama e Mesa. É uma música meio samba. Nunca fiz uma música até então. Nunca tinha feito. E por aí vai. Por exemplo, agora, recentemente. Por Ela é uma música, é uma versão. Partindo do Por Ela, eu fiz outras canções baseadas naquele ritmo. Mulher Pequena, por exemplo, é um ritmo que eu nunca tinha usado no meu repertório. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que é óbvia. Se você pega o trabalho de qualquer compositor, tem uma linha criativa. Você reconhece o compórter, você sabe o que é o compórter. Tem uma linha criativa. Além disso, você é compositor e é intérprete. Então, aí pode causar talvez também uma certa confusão, porque o intérprete, o intérprete tem uma marca registrada, eu acho que você tem uma marca registrada, onde está a tua voz, você escuta o Roberto Carlos. Por isso tem tantos imitadores, porque tem uma voz marcante para ser imitada. Como acontece com o Julio Iglesias, como acontecia com o Bing Crosby, como acontece com o Sinatra, enfim, como uma série de intérpretes, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, quer dizer, tem uma voz marcante. Então, é claro que o mesmo cantor cantando as suas composições durante tanto tempo pode dar essa impressão, talvez. Pode dar essa impressão. E, além do mais, veja bem, eu acho que a única coisa que satisfaria, vamos dizer, a vontade dessas pessoas que dizem que eu teria que mudar, seria se eu mudasse completamente o meu estilo e isso seria uma loucura, entende? Eu não posso mexer numa coisa que é, vamos dizer, que é, que tem sido na minha vida uma constante, na minha marca registrada. Eu não posso mudar de estilo, seria como você, de repente, ver o, vamos dizer, o Tony Bennett cantando um rock and roll, entende? Ou, sei lá... A Madonna cantando ópera. A Madonna cantando ópera, entende? Quer dizer, eu não tenho que mudar o meu estilo para satisfazer a necessidade das pessoas de que eu tenha que mudar. Eu mudo detalhes, eu mudo coisas, mas o meu estilo, mesmo nessas canções que eu tenho feito totalmente diferentes de outras, entende? Logicamente que elas levam a minha marca, o meu estilo, a minha forma de ser, de pensar, de compor, de cantar, entende? Isso a gente não pode mudar. A não ser que você faça uma... Então é por isso que a partir daí eu não me preocupo. É, não, nem deve. Senão você tem que fazer uma dupla caipira com Erasmo, né? Erasminho e Robertão. Lançar uma nova carreira do... Você está fazendo uma gravadora própria agora? Não, não é bem uma gravadora própria. Nesse novo contrato com a Sony, a Sony me deu um selo, né? Então, vamos dizer, na verdade, em lugar de eu ser contratado pela Sony, a Sony contrata o selo que ela me deu. Certo. mais o compromisso, naturalmente, de ser artista Sony e distribuído, lançado e promovido pela Sony. Como é o nome do selo? Amigo. Amigo Record. Amigo Record? É. Cara, quantos shows você faz quando você está em temporada, assim, viajando, fazendo? Quantos shows você faz por ano, Robertão? Ah, depende. Depende. Ano passado a gente fez um bocado, acho que pegou uns 80. 80? Hein? Hein? 120. Tá o Dó de Sirena, que é o empresário do Roberto. Quantos, Dó de Sirena? Quantos? 120 ano passado. 120? Eu pensei que fosse 80. Você quer esfolar ele mesmo, né? 120. Eu me lembro uma vez... Nossa média não é 80, 90, mas no ano passado foi atípico, né? Você continua sendo o perfeccionista que era quando eu te conheci e durante o tempo todo, sempre que eu te encontrei, você estava exaustivamente repetindo alguma coisa, ensaiando alguma coisa. Eu me lembro que uma vez a gente estava no camarim, eu fui participar, fui participar de um especial teu na Globo e você estava com o rosto queimado, porque na véspera você tinha ficado não sei quantas horas para gravar um número e estava queimado de refletor, porque tinha um refletor no chão, está lembrado disso? Foi, foi. Estava com o rosto queimado, ficou horas ali. Eu não sabia que os refletores muito fortes queimavam a pele, né? E eu sentia que estava um calorão aqui, mas eu estava afim de fazer direito, queria fazer o melhor que eu pudesse, né? E aí sentia, mas não sabia. E no dia seguinte estava vermelho e eu estava com a camisa de manga curta, vamos dizer, descascou o braço, a pele saiu mesmo, como se eu tivesse tido uma queimadura de sol mesmo, violenta. E você, quer dizer, você continua esse perfeccionista, continua? Um pouquinho mais, né, João? Um pouquinho mais. Essa mania de querer fazer as coisas bem feitas, eu acho que, graças a Deus, eu mantenho. Mas como é que é o Roberto no ensaio? É enlouquecedor mesmo? Não, mas é difícil. É difícil. Mas eu acho, João, que isso é... Sem isso fica difícil, né? Eu acho que a gente tem realmente que fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, fazer bem feito, entende? Eu acho que é um respeito a gente mesmo, é um respeito ao público, é um respeito em todas as suas formas, né? Pô, o Caetano já gravou a música tua, Elis Regina. Quem é que não gravou ainda a música do Roberto Carlos que o Roberto Carlos gostaria de ouvir? Ah... Puxa, mexe, agora você me... Ah... Tem alguém assim que você diga, poxa... Ah, tem muita gente que eu gostaria, mesmo que já tenha gravado, gostaria até que gravasse de novo, mas, por exemplo, eu... Eu gostaria que Chico Buarque, por exemplo, gravasse uma canção minha, porque eu sou fã incondicional do Chico, entende? Quem mais eu gostaria que gravasse uma canção minha? Ah... Agora, diariamente... Não, vocês já sabem disso, eu já disse pra eles... Ah, você já falou... Já disse pra eles, inclusive já pensamos em fazer um dueto, entende? E eu tenho pensado muito na canção que a gente vai fazer, e esse negócio vai acontecer logo, logo. Você tem todo um lado, assim, espiritualista, que de repente, a partir de um certo momento da tua carreira, começou a ficar muito importante, muito forte, né? Quando é que começou, e como é que está hoje isso? Ah, começou... Desde pequeno, você sabe que eu sou muito religioso, entende? Eu sou, vamos dizer, católico, praticante, entende? Comecei isso com a minha mãe, minha mãe foi que me conduziu, né? A igreja, eu ia à igreja sempre com ela, meu pai era espírita, e minha mãe é católica, né? Mas minha mãe é que me iniciou no catolicismo. Por causa do espiritualismo, da espiritualidade do meu pai, do espiritualismo, ou sei lá, como eu diria, do meu pai, entende? No espiritualismo eu encontro também muitas explicações. Mas sou muito religioso, sou um homem da fé. Você vai à missa todo domingo, né? Isso, vou. Sou católico, praticante, vou à missa todo domingo, rezo o terço quase todos os dias. Um terço todo? Todos os dias. Só não rezo, às vezes, quando eu não rezo eu fico preocupado, e às vezes no dia seguinte rezo dois, entende? Não dá pra compensar. Às vezes fica num mesmo, quando eu não posso rezar no dia seguinte e o outro. Tá bom, já tá de bom, já tá de bom tamanho. Já tá, né? Eu vou pedir pra gente terminar essa noite maravilhosa, primeiro te agradecendo demais, a presença, o carinho, a paciência, a presença de todo esse teu pessoal aqui, de toda essa equipe que se locomoveu pra cá, pra participar desse programa. E já que a gente tá falando nesse teu lado espiritualista, eu queria que você cantasse, terminasse o programa cantando alguma coisa nesse sentido, é possível? Claro que é. E antes, quase que eu me esqueço, claro, por favor, se você quiser deixar o seu telefone pra shows, por favor, você... Tudo bem. O Dóli tá cuidando disso, entende? Mas, Jô, eu quero falar uma coisa pra você. Eu quero dizer a você que eu tô muito feliz de estar aqui, entende? Eu realmente tinha muita vontade de participar do seu programa, de vir no seu programa. Eu vejo o seu programa todas as vezes que posso, e às vezes até quando não posso, forço a barra pra ver, entende? Porque realmente sou seu fã incondicional, isso é uma coisa comum até na sua vida, entende? Alguém dizer isso pra você. Imagina. Mas, olha, realmente tô muito contente de estar aqui, é uma coisa que eu queria muito fazer, entende? Eu acho que todo o meu pessoal, o Eduardo Lages, todos os nossos músicos, estão felizes de estarem aqui no seu programa. Obrigado. E termos essa alegria de estar junto com você. Muito obrigado. Obrigado a você. Olha, e parabéns por tudo que você tem feito, enfim, tudo que você tem feito. Você tem feito coisas maravilhosas no seu programa, que talvez você nem se dê conta do grande que elas são. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Obrigado. Roberto Carlos. Busquei um menino ao caminho e me ajuda a seguir Sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor que me acalma em ser luz E essa luz Só pode ser de Jesus Essa luz Raio duradouro que orienta o navegante perdendo Força dos humildes, dos aflitos, pais dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, seu olhar nos contos E essa luz É claro que é Jesus Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos contos E essa luz Pode ser de Jesus Essa luz Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir Sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir Essa luz Essa luz Essa luz divina Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz 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 Aplausos Aplausos